Eu sou Adriano e hoje estou aqui em um local incrível, cheio de história e cercado de belezas naturais. Estou aqui na Floresta Nacional de Ipanema. A Flona, como é conhecida, foi criada em 1992, mas o local aqui é bem mais antigo que isso. Além dos remanescentes da Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, que foi a primeira siderúrgica brasileira e teve um papel fundamental na Guerra do Paraguai, pois forneceu mais de 90% das armas utilizadas pelo Brasil naquele conflito, guarda-sítios arqueológicos de antigos assentamentos humanos com mais de mil anos de idade. Adicionalmente à parte histórica, a floresta, com seus mais de 5 mil hectares, abriga e protege uma infinidade de espécies da fauna e da flora brasileira. Tem história, tem ecoturismo, tem trilhas e tem subida de morro. E tudo isso aqui em Sorocaba, a uma hora de carro de São Paulo. Então, vem comigo, vamos juntos conhecer a Floresta Nacional de Ipanema. A Floresta Nacional de Ipanema A construção da siderúrgica ficou a cargo do engenheiro alemão Friedrich Ludwig Wilhelm Farnhagen, que veio a Brasil, mas nunca foi embora. Se encantou pela terra e aqui ficou. Virou Frederico Luiz. É pai de Francisco Adolfo de Van Hagen, mais conhecido como Visconde de Porto Seguro. Dos altos fornos da Real Fábrica de Ferro de Ipanema, além de armas, saíram muitos dos artigos necessários ao Brasil do século XIX. De panelas a maquinários para engenhos de açúcar e café. Chegando aqui na flora de Ipanema, você se dirige então ao Centro de Visitantes, que é aqui onde eu estou. Você paga uma taxa de R$10,00 e tem acesso a toda a propriedade. Aqui no Centro de Visitantes, você tem acesso a todas as trilhas disponíveis para serem feitas, das mais fáceis até as mais complexas. Cinco minutinhos de caminhada do Centro de Visitantes até aqui e a gente chega no local onde estão as ruínas dos alto fornos. Vamos lembrar que esses aqui foram os primeiros fornos a produzir ferro em escala industrial no Brasil. Vamos conhecer que parece ser bem legal. E a gente chega no local onde estão as ruínas dos altos. E a gente chega no local onde estão as ruínas dos altos. Essa estrutura aqui tem quase 200 anos. Vamos lembrar que ela foi feita em uma época que ainda não existia cimento e concreto. Então ela foi feita com tijolos de barro e esses tijolos eram assentados com areia misturados em óleo de baleia. O fato é que essa técnica construtiva funciona muito bem, porque ele está aqui firme e forte. E a gente chega no local onde estão as ruínas dos altos. E a gente chega no local onde está a ruínas dos altos. E a gente chega no local onde está a ruínas dos altos. E a gente chega no local onde está a ruínas dos altos. E a gente chega no local onde está a ruínas dos altos. E a gente chega no local onde está a ruínas dos altos. E a gente chega no local onde está a ruínas dos altos. Esse daqui é o galpão de manufatura. Aqui, os lingotes de ferro que eram produzidos lá nos alto-fornos, eram trazidos, o pessoal trabalhava, beneficiava esses lingotes e transformava eles em armas e utensílios que então eram distribuídos Brasil afora. Aqui na Flona, além do lago aqui à minha esquerda, um belo lago por sinal, a gente consegue observar diversas construções lá do início do século XVIII. A gente tem ali atrás o centro administrativo, aqui à minha direita o prédio de beneficiamento que eu já mostrei para vocês. Logo ali na frente, a gente tem o centro de armas, inclusive que foi visitado por Dom Pedro I, entre outras construções aqui da região. É um belo passeio e nos remete à história colonial do Brasil. Eu estou agora na Casa das Armas e aqui do meu lado direito é onde elas ficavam armazenadas quando ficavam prontas na produção ali no salão de beneficiamento. Obviamente, a gente está falando de armas, então tem que ter uma certa segurança para evitar que elas fossem furtadas ou extraviadas. Então elas ficavam armazenadas aqui até que fossem entregues ao seu comprador final. Logo aqui atrás tem o Morro Araçoiaba, que é um afloramento geológico majoritariamente composto de magnetita, a matéria-prima na fabricação do ferro. Além disso, a região é abundante em madeira, que era combustível para os fornos. Em uma época em que a infraestrutura de transportes no Brasil era bastante precária, foi de extrema importância ter todos esses elementos concentrados em um só local. Como vocês devem imaginar, ferro não é uma coisa leve. E para transportar os lingotes e os itens manufaturados entre os prédios da antiga fundição, existia uma mini linha férrea aqui dentro. E essa daqui é a locomotiva, a mini locomotiva que puxava os vagões. Legal, olha o tamanho dela. O passeio pela área dos remanescentes da Fundição Ipanema dura mais ou menos uma hora, uma hora e meia, se você for do tipo mais observador. Eu, obviamente, demoro um pouco mais porque eu tenho que filmar, fazer as narrações. Acabei terminando próximo ao meio-dia e vim aqui para o Motorhome almoçar. Eu, como tenho a facilidade de ter a minha casa itinerante, eu fiz o almoço aqui, acabei forrando o estômago com dois hambúrgueres, nada saudável, mas é o que tinha para hoje. Mas para você que não tem o Motorhome aqui na fazenda, tem um café que você pode comer um salgado, tomar um suco, tomar um refrigerante. Não tem almoço, mas dá para forrar o estômago e continuar. Como eu falei para vocês, teve a parte histórica e agora vai ter a parte de aventura e ecoturismo. Vou subir o morro, vou fazer a trilha da Pedra Santa, também conhecida como trilha do Monumento do Van Hagen. Me acompanha. A trilha da Pedra Santa é uma das inúmeras outras trilhas que você consegue fazer aqui na Flona de Ipanema. E nessa trilha a gente vai visitar dois pontos de interesse, dois pontos turísticos. Um é a gruta onde viveu o Frei Giovanni e a outra, e o outro é o Monumento do Van Hagen, o Visconde de Porto Seguro. A trilha é bem aberta e bem demarcada também, tem sinalização indicando para onde você tem que ir. Não tem como errar. Por horas ela até parece uma estrada de carro, aliás, passa a carro aqui o pessoal da manutenção do parque, da floresta. 20 metros antes de chegar no Monumento do Van Hagen, a gente tem aqui a Pedra Santa. Inclusive o monumento é aqui por causa desse local. Como vocês podem ver, trata-se de uma gruta natural. Diz a história que aqui viveram padres jesuítas, entre eles o Monge Giovanni, do qual o Visconde de Porto Seguro era devoto. Depois de uma trilha de 3 quilômetros com 200 metros de ascensão, cá estou no Monumento do Van Hagen. Eu já estou no Monumento do Van Hagen. I'm already there, I'm already there It's just in my mind, but now that's fine Cause I'm already there, I'm already there It may take some time, but I'll leave it behind I'm already there, I'm already there Francisco Adolfo van Heggen é filho de Frederico van Heggen O alemão que veio para cá construir os alto fornos da Siderúrgica Aquele alemão que veio e nunca voltou para a Alemanha Ele é mais conhecido como Visconde de Porto Seguro E é considerado o primeiro grande historiador do Brasil Ele nasceu aqui, nessa fazenda Visconde de Porto Seguro morreu em Viena, na Áustria, em 1883 Ele nunca negou a sua paixão por sua terra natal Explicitamente no seu testamento, ele escreveu para que aqui, nesse local Bem ao lado a gruta que antigamente, 200 anos antes, moraram padres jesuítas, a pedra do santuário Fosse construído um monumento póstumo Ele foi atendido em 1884 e inaugurado pelo imperador A memória de Van Heggen, Visconde de Porto Seguro Nascido na terra fecunda, descoberta por Colombo Iniciado por seu pai nas coisas grandes e úteis Estremeceu sua pátria e escreveu-lhe a história Sua alma imortal reúne aqui todas as suas recordações E é com a leitura desse lindo texto E com essa paisagem maravilhosa aqui atrás de mim Que eu vou terminando o vídeo de hoje A Flona de Ipanema, a Floresta Nacional de Ipanema É um local bem legal que reúne história e ecoturismo Como eu disse para vocês, essa trilha que eu fiz hoje da Pedra Santa É apenas uma das inúmeras trilhas que são possíveis de serem percorridas por aqui Se você mora na região de São Paulo, Campinas ou nas Redondezas Venha para cá, porque é um passeio bem legal Obrigado por assistir o vídeo até aqui Dá um joinha para o algoritmo do YouTube achar que eu sou um cara legal Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito E fica ligado que sempre que eu posso Eu trago essas aventuras e essas histórias para vocês Até a próxima! Tchau!